Foi assinado em Bruxelas o Pacto Orçamental, que reforça a disciplina das finanças públicas de 25 Estados-membros da União Europeia. O Tratado Intergovernamental impõe aos países um limite de 0,5% de déficit estrutural e só admite desvios em casos excepcionais. A chamada regra de ouro deverá ser inscrita nas Constituições Nacionais ou em legislação com valor vinculativo dos países subscritores. Uma medida em nome da estabilidade que visa superar a desconfiança dos mercados. Reino Unido e República Checa decidiram ficar de fora. A assinatura do Tratado marca o segundo e último dia do Conselho Europeu.